O distanciamento social provocado pela pandemia está causando transtornos para quem precisa renovar a carteira de estudante. No caso da Universidade Federal do Piauí, o DCE, que é responsável pela emissão das carteirinhas, ainda não conseguiu elegir a nova diretoria e o processo está suspenso. Já para quem é aluno do ensino médio, existe a opção de recorrer à internet. O filho de Carla tem 15 anos e faz o primeiro ano do ensino médio. Mesmo sem aulas presenciais, ela diz que ele já renovou a carteirinha estudantil. O benefício que vem não é só para ir à locomoção de casa para a escola. Tem um supermercado que ele vai, tem um passeio, tem uma outra atividade que ele faz extra-escolar, como no caso do meu filho, ele está na aula de violão, ele precisa ir para a aula de violão. Às vezes para ir para o supermercado, para ir no centro, fazer uma troca, comprar qualquer outra coisa é de suma importância. Pensando nessa necessidade e diante das recomendações do decreto do governo do Estado em combate à pandemia, a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas de Teresina, AMI, adotou desde julho do ano passado a expedição do documento via internet. No site amisterezina.com.br, alunos do ensino fundamental, médio, técnico e cursos pré-ENEM podem solicitar a identidade. É importante que você anexe todos os dados, informações e os documentos, tudo certinho. Prestando atenção muito na questão do nome completo, data de nascimento, declaração da escola, você pode anexar a foto da declaração ou então salvar em modo PDF, a foto 3x4, você pode tirar pelo próprio celular ou escanear e salvar também em modo PDF para poder anexar. No site ainda é possível escolher a forma de pagamento, que vai desde boleto, transferência bancária e cartão de crédito. A carteirinha hoje está saindo por R$ 18,00, R$ 14,00 da confecção e R$ 4,00 da taxa de entrega. A entrega da carteira é diretamente na própria residência do estudante para poder facilitar todo o acesso e respeitando todas as normas da OMS. Já quem cursa o ensino superior e estuda na UFIP está com a carteirinha vencida desde o final de março. A pandemia impediu que uma nova eleição fosse feita para uma nova gestão do DCE. O Diretório Central dos Estudantes é responsável pela emissão da identidade. Uma comissão temporária foi criada para resolver o impasse. Só que o site do Diretório ainda está em manutenção. A gente tem um banco de dados muito grande para armazenar todos os dados dos alunos matriculados tanto na graduação como na pós-graduação e isso requer um tempo. Dentro disso, a gente está com um indicativo para começar agora de fato. No dia 26 de abril essa emissão, com todo o banco de dados já colocado, com o nome dos alunos. A carteirinha do DCE custa R$ 15,00 e também é entregue na casa do estudante. Obrigado. Obrigado.